E saíram duas imagens bem curiosas de dois uniformes alternativos, uma do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield e o outro de Homem-Aranha 4, o filme cancelado do Tobey Maguire dirigido pelo Sam Raimi. Quer saber com todos os detalhes e ver essas imagens? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e essa semana acabaram vazando duas imagens aí do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, das duas versões do Homem-Aranha pra Guerras Secretas que eles modificariam os uniformes, tá? Mas vários insiders acabaram falando que não é real, que essas imagens aí foram feitas por fãs ou coisa do tipo simplesmente essas imagens apareceram na internet, né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire seria inspirado no uniforme do Homem-Aranha Superior e também o Homem-Aranha do Andrew Garfield inspirado no Homem-Aranha do Ben Reilly nesse uniforme novo do Ben Reilly aí. Mas alguns insiders acabaram falando que é muito cedo pra isso acontecer porque Guerras Secretas não tá nem perto de ser filmado ainda e os caras já tão fazendo uniformes, já modificando tudo e eles também não acreditaram nisso porque em Homem-Aranha Sem Volta Para Casa eles acabaram utilizando os mesmos uniformes, né? Os uniformes originais então provavelmente eles não vão modificar uniformes mas a ideia de outros filmes era modificar os uniformes, tá? principalmente em Homem-Aranha 4 e em Espetacular Homem-Aranha, o primeiro filme de 2002 eles fizeram vários esboços, várias imagens de alguns uniformes que o Homem-Aranha poderia utilizar e ele acabou utilizando aquele uniforme clássico lá o primeiro uniforme que todo mundo já conhece muito bem mas antes da gente ver esses uniformes e falar sobre isso se você tá chegando aqui de paraquedas não se esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber todas as informações do nosso Cabeça de Teia e também do MCU porque saíram duas imagens descartadas, tá? que poderia ser do primeiro uniforme do Espetacular Homem-Aranha de 2012 do Andrew Garfield dá uma olhada só nessas imagens aí eu achei bem bacana e o mais curioso disso é que a aranha que aparece no peito ali estampada é exatamente igual a aranha que aparece no uniforme do Tobey Maguire sim, exatamente é igual mas essa imagem aí esse uniforme acabou sendo descartado e acabou não sendo utilizado mas eu quero saber a tua opinião você gostou desse uniforme? gostaria de ver o Andrew Garfield utilizando um uniforme desse tipo aí? comenta aqui embaixo mas falando de Homem-Aranha 4 o artista Jeffrey Henderson que é responsável pelas artes conceituais de Homem-Aranha 4 acabou falando sobre um outro uniforme que o Tobey Maguire usaria no filme cancelado Homem-Aranha 4 e ele revelou essas imagens e acabou dizendo que a produção do filme queria ajudar o Sam Raimi depois daquele monte de crítica negativa que o Homem-Aranha 3 acabou recebendo e a ideia era recomeçar do zero com um traje caseiro um traje remendado do Homem-Aranha e do Tobey Maguire seria um traje muito mais raiz diferente dos três primeiros trajes que era muito bem feito tinha aquelas teias em alto relevo as teias todas eram cinzas bem claras e a ideia era fazer um uniforme mais caseirão e todo remendado em Homem-Aranha 4 isso é uma novidade que a gente não sabia já tinham vazado várias outras artes conceituais de como seriam as cenas da luta do Homem-Aranha contra o Abutre em Homem-Aranha 4 mas realmente esse lance de traje remendado a gente não sabia então seria legal demais e eu também quero saber a tua opinião gostaria de ver o Tobey Maguire utilizando um traje mais caseiro mais remendado mais de pano assim normal ou aquele traje clássico do Homem-Aranha se o Homem-Aranha 4 realmente acontecer comenta aqui embaixo mas então tá pessoal vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso cabeça de teia até mais e mais e mais e mais e mais Obrigado.